Caros amigos do BocNews, tudo bem? A chuva já está rolando na Baixada Santista. Teve até alguns pontos de alagamento em São Vicente nesta manhã de quinta-feira. Se bem que a gente já vai adiantando e todo mundo sabe que a Baixada Santista, infelizmente, tem muitos pontos que alaga com facilidade, não precisa nem muita chuva. Mas a previsão, e o que preocupa um pouco, é que a chuva deve acumular bastante volume entre esta quinta e esta sexta-feira. Não há previsão de chuva catastrófica, aquela tempestade que aconteceu no começo do mês está praticamente descartada por esses dias. A probabilidade disso acontecer é muito pequena. Não se preocupem com isso. Mas a chuva vai se acumulando aos poucos. Em alguns momentos ela pode ser forte, entre esta quinta e esta sexta-feira. E isso preocupa um pouco, porque pode, lógico, causar alagamentos. Dirigir com chuva não é bom. A visibilidade é bastante prejudicada. Inclusive a questão da aquaplanagem também é um problema muito sério. Então é bom a gente se prevenir. Mas não precisa ninguém se alarmar, ninguém ficar assustado, não. Até sexta-feira a chuva continua, amanhã deve diminuir de intensidade, mas ainda chove e a temperatura cai. A frente fria vai entrando aos poucos, trazendo seu ar mais refrigerado, a temperatura cai. E até o sábado o sol até volta a aparecer, mas ainda entre muitas nuvens, ainda com possibilidade de chuva. Temperaturas amenas para esse final de semana sem calorão. É isso aí. É bom a gente se prevenir, mas, amigos da água, alerta e nunca alarma. Tchau, pessoal.